mas de uma maneira breve em 3, 4 minutos conta pra gente a história do conflito Israel-Palestina e como é que essa coisa evoluiu pro nível de degradação e de violência que a gente viu ao longo dos últimos dias, por favor, professor eu concordo com você tem um pressuposto básico que é em torno do qual a gente deve partir, qual é esse pressuposto? criação do Estado Israel e a não criação do Estado Palestino, ponto então quando é que isso se deu? se deu entre em 1948 mas 1947 uma data importante porque a ONU sem a participação de governos árabes apoiou a partilha da Palestina havia o território lá habitado por 85% de Palestina então tem um território chamado Palestina e lá tinha entre 80% e 85% de Palestina e o restante de judeus aí quando realiza a partilha a ONU faz a distribuição e veja, se fosse proporcional já seria um problema foi mais terras para esses 15 18% e os 80 75, 80% ficaram com bem menor e com o que que eles ficaram? com o que é Gaza e Cisjordânia e o que que aconteceu com os outros? foram expulsos foram expulsos então isso se chama em inglês Settler Colonialism é o Colonialismo para o Povo Ameto o que que isso significa? se ocupa um território tira o povo autóctono os indígenas no caso dos Estados Unidos e coloca um outro povo é esse mapinha aí ó mapinha define tudo né então pra onde que eles foram? foram expulsos né então é Gaza 70% dos habitantes de Gaza são refugiados internos que não conseguiram sair como tá mostrando aí em 46 né então lá 46 para 47 e na sequência aparece Gaza uma parte de Gaza ali né foram pra lá então 70% das pessoas que hoje moram não moravam aí moravam onde era Israel né e o restante foram para os países vizinhos então hoje de descendentes tem por volta 4 milhões no mundo fora daí e uma parte ficou dentro de Israel desapropriada desapropriada então tem 20% de palestinos dentro de Israel que são cidadãos de segunda classe pois bem acho que é ótimo o mapa eu adoro porque eles tem que falar com o mapa pois bem ficou Gaza e Cisjordânia como tá mostrando aqui Gaza e Cisjordânia né aí tem um outro porque esse de 47 ainda não reflete porque o de 47 é a proposta da ONU então houve uma pequena mudança tinha o de 48 mas tudo bem mas aí fica Gaza e Cisjordânia um a Gaza fica sob tutoria do Egito um tipo de uma tutoria e Cisjordânia de da Jordânia o que que aconteceu em 67 guerra Israel ocupa Gaza e ocupa Cisjordânia bom é mais refugiado aí vai lá na década de 90 os acordos de Oslo então os acordos de Oslo é pra ter dois estados o que que aconteceu lembrar daquele último mapa aquilo que é Cisjordânia tá retalhado por que que tá retalhado é um conjunto o nome que se dá de assentamentos de judeus que tomaram a terra foram tomando aquilo repito que tá reconhecido no direito internacional isso isso não tem discussão não tem discussão isso aí é tô falando em termos de direito então é fez o acordo mas esse acordo não foi implementado Oslo então Oslo é um fracasso fracassou Israel não cumpriu então o que o que aconteceu isso aí foi ocupado em 2005 houve o chamado desengajamento Israel as colônias saíram da faixa de Gaza num primeiro momento acharam que ia ser autonomia de Gaza o que que aconteceu na sequência cercaram então há um cercamento de Gaza é por terra mar e ar e esse cercamento é em função de alimentos é medicamentos eletricidade tudo tudo nada chega a Gaza Gaza tá isolada do mundo ninguém consegue chegar em Gaza e Gaza os palestinos não tem nenhuma comunicação com os palestinos da Cisordânia caro cercados durante esse processo e houve eleição quem ganhou eleição lá Hamas e na autoridade palestina que tá na Cisordânia então aí começa a história do Hamas o Hamas é criado em 87 era uma organização muito pequena e tal e há vários pesquisas mostrando que foi financiado por Israel foi financiado por Israel e cresceu aliás parênteses César hoje no Hares eu coloquei no Twitter declaração do Oriel Charon em aspas para o partido dele a nossa estratégia deve ser a nossa estratégia para não criar o estado palestino é apoiar o Hamas do Netanyahu do Netanyahu do Netanyahu é Netanyahu eu tô com o Ariel Charon na cabeça eu tô dizendo que é Freud explica que era outro assassino então o Netanyahu declarou agora em 2019 que a estratégia para não criar o estado palestino é apoiar o Hamas e não bloquear os seus bens tá escrito um jornal de Israel colocou isso hoje então é isso quer dizer é um estímulo é deixar o Hamas agir livremente porque justifica toda a repressão tanto é qual a pauta aí sábado até hoje discutir o Hamas tentaram me convidar para o Fantástico para falar do Hamas eu falei não vou eu falo o Hamas a hora que quiser dentro do contexto da Palestina solto não então é uma estratégia para então um breve resumo aí como você pediu dessa situação ou seja e vou finalizar com as palavras do Lula foi dito há alguns meses Lula disse quando a ONU era fraca criou Israel em 1948 a ONU é muito mais forte e não cria o estado da Palestina isso é um fato era do Lula Obrigado.